Vamos lá, meu homem! A bola é sua! A bola é sua, pai! Final! Empatamos, pai! Empatamos! Receba! O PIX vai cantar, cadeira! Johnny mandou um real. Cada gol, um PIX. Pô, que audácia! E na minha presença? Tô até bonitinho de laranja, amarelo, vermelho aqui, azul, verde aqui no negócio. Azul aqui desse outro lado. Obrigado, John! Então, vamos buscar mais um. Cadeira! O John, ele fez um esqueminha sujo, né? Ele falou, cada gol, um PIX, né, cadeira? Então, cada gol que eu tomar, eu vou ganhar um PIX. Cadeira, é isso mesmo? Que obra linda, pai! Obrigado, John! Cê viu o... Andarinho, canalha! Cê viu esse super chute? Acabou o tempo, ó. Eita porra, mano! X1 aqui, ó! Ô, juiz, caramba! Olá! Eita peixe! Eita, cuzão, cadeira! Eita, o John vai mandar outro PIX. Cabei de tomar um gol, mano! Eita, preuga, mano! Caramba, pai! Faz seu nome! Faz seu nome, borracha! Ah, mano! Nossa, ele deu foi um soco ali! Caralho, ele até ajoelhou ali, mano! Oxi, oxi, oxi! Vai, vai, borracha! Vai, borracha! Faz seu nome! Ah! Tá louco, borracha! 2x2! Receba! O John tá emocionado! Nós empatamos, o John! Ah, meu Deus! Vai, meu nóia! Ah, eu fui dourado! Tirou! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Eita, o jogo é ruim, os borracha ajudam! O jogo é ruim, os borracha ajudam! O jogo é ruim, mas os borracha... Eita, preuga! 3x2, John, mano! Eles estão! Que a glória... Olha, olha! Vai, meu nóia! Vai, meu nóia! Ah, mano! Vai, vai, meu nóia! Vai, meu nóia! Vai, meu nóia! Ô, rapaz, ó! Confia, 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 confia! Cadê o meu nóia? Vem! Vem, meu nóia! Vem, meu nóia! Vem! Ah, mano! Eles estão, pai! Eles estão, mano! Diz Ultra! Opa! Assim tá bom demais! Faz um vídeo! Ah, pai! John mandou dois reais! Gol! Dois a dois! Dois a dois! Ah, mano! Vai! Obrigado, John! Porra, mano! Perdemos por pouco, hein, mano! Não é ruim, não, hein! Até que dá pra tirar uma chincha! Que audácia! Segundo tempo! Opa! É segundo tempo e não troca de lado? Vai, meu nóia! Vai, meu nóia! Vem, meu nóia! Ah, mano! Ó! Caramba, pai! Caramba, pai! Tá lá, pai! Receba 3x3 no comentário! Eles estão, John! Confia, chat! Vem confiando! Ho, 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 ho! Papai! Tava longe! Ah, mano! Não acredito que o goleiro não pegou essa, velho, mano! Goleiro saco de vacilo, mano! Tudo certo e nada resolvido! Ho, 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 ho! Papai! Ué! X1, pai! X1! Tá lá, filho! Vamos na violência! Vamos na violência! Eita, peste, mano! O chat vem arregaçando nas figurinhas! Ah, meu Deus! Tem tudo pra ganhar mais um gol! Ah, sai daí, goleiro! Sai daí, goleiro! Eita, peste! O nóia, meu nóia, tá no chão, mano! Confia, Deus! Ah, mano! Eu não acredito num negócio desse, velho! Como pode, mano? Eu não acredito, pai! Opa! Opa! Jean mandou três reais. Três a três. Obrigado! Borracha! Ah! Ah, mano! Confia, pai! Vai, meu homem! Vai, meu homem! Vai, meu homem! Ah! Você atirou pro lado errado, pai! Cadê o meu nóia, mano? Não, meu nóia! Mano, derrubaram alguma coisa ali no chão, ali, ó! Esse é por mim, mano! Vamos, inscritos! Ô, tacaram uns bagulhos! Tão tacando cerveja ali, ó! Ô, meu nóia! Cadê você? Cadê você? Caramba, pai! Ô, meu Deus! Eu tô no X1! Tá na boca dele! Na agressão! Vamos ganhar na agressão! Vamos ganhar na agressão, P! Aqui é Street Fighter! Joga The King também! Derrubamos dois! Eles estão! Vambora, pai! Que demais! Nossa, erramos o chute, mano! Eita, cuzão, mano! O Borracha tá emocionando com nós! Meu nóia aprendeu a voar! Vai pra cima! Vai pra lá, pai! É demais! Confia, Borracha! A emoção tá demais! O goleiro tacou pra nós! Vai, meu nóia! Vai, meu nóia! Ah! Olha só, mano! E joga no cantinho! Vem na crocodilagem! Vem chegando! Galera tá comigo! Tão nas figurinhas! Eles estão! Ricardo e vão! Papai! Tudo pra ganhar! Vai dar bom! Ah, meu Deus! Pegou na trave! Uma joga! Não! Mano! Eita, cuzão, mano! Pegou na trave, mano! Sabugada da peste que eu dei na trave, mano! Caramba, cadeira! Na trave é um pix de 50 centavos, cadeira! É o crime, mano! Nossa, velho! Olha! Tacou! Vamos lá, meu nóia! Vamos lá, meu nóia! Vai pra cima dele! Vai pra cima dele, meu nóia! Vai! Agora é a hora! Brilha, bombom! Brilha! Ah, mano! Isso, isso, isso! Isso! Vai, meu nóia! Vai, meu nóia! É pra você! Agora é sua chance! Vem! Faz bonito! Faz bonito! Ah, rapaz! Tá lá! Tá lá, borracha! 4x6, mano! Confia, papai! É 4x6! Dá pra virar! Acredita, pai! Acredita! Acredita, chat! Acredita, mano! Elas estão! Vai mais um pra finalizar! 7 segundos! Ah, meu Deus! Corre, meu homem! Corre, meu homem! Cadê os meus homens? Uh! Eita, que emoção da prelga, mano! Caramba, pai! Fizemos 4 gols, mano! Hoje tem mais um tempo? É quanto tempo? Ah, borracha! Dá pra virar! Hashtag acredita, pai! Acredita! Eita, prelga! Ele puxou o pé! Ele puxou o pé! Receba o especialzinho do Santa Poras! Vambora, meu homem! Vambora, meu homem! Vambora! Vambora! Agora! Agora! Nossa! Bateu na trave! Chuta, meu homem! Chuta! Vai de bumbum no chão! Pega, 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 pega! Pega, pega, meu homem! Pega, meu homem! Pega! Não deixa, não! Não deixa, não! Não deixa, não! Não deixa, não! Eu tô controlando o goleiro ao mesmo tempo! Vambora, eu, meu homem! Pega, mais! Ele tocou pra ninguém e não foi pra mim! Ele tocou pra ninguém e não foi pra mim! Confia! As emoções estão fortes! Eu tô marcando o meu noia! Ah, rapaz! Vem que tá tudo comigo agora! Ah, eu errei! Ufa! Olha! Nós estamos com vontade, pai! Nós estamos com vontade! Marcamos quatro gols! Pra quem tá entrando na live, a borracha falou! É um pix pra cada gol! Confia! Tá quatro a seis! Nossa, meu boneco aprendeu a voar! Caralho, vai dar especial daí mesmo? Caralho, mano! Você viu isso, John, mano? Caramba, mano! São os jogos com a letra H do Mega Drive! 75 pessoas acompanhando! Henrique, pera! Vai, vai, meu homem! Vai, meu homem! Agora! Brilha! Brilha! Final! Tá lá, pai! Tá lá! Tá sete a cinco! Cadêra, são cinco piques agora, Cadêra! Ele tá emocionado! Inscrito no canal! Perfeito! O John tá chegando! Vai chegar junto com nós, Cadêra! Meu Deus do céu, mano! Confia! Confia! Dá pra virar! Confia! Meu Deus do céu, mano! Aqui tá pior que sutiã de sapo, mano! Só vai, pai! Só vai! Pega a bola, goleiro! Pega a bola, meu homem! Sai daí! Bora, meu homem! Bora! Bora! Vambora! Tudo pode acontecer! Ah! Pra fora! Eita peste, mano! Aprendeu a rodar o peão da casa própria! O meu homem tá lá! Ah! X1 virou Mortal Kombat! Eita perda! Se pega no olho é um abraço! É creptonita no zóio e no dente! Não deixa não, meu homem! Não deixa não! A live do colecionador começou! Tocou a bola! Vamos fazer bonito! Vamos fazer bonito! Henrique! Pera! Nossa, mano! Não foi! Eita peste! Vambora! 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 De cima pra baixo! Ah! Requebera! Tá lá, pai! 6x7! 6x7, mano! Eles estão! Confia, borracha! Hashtag acredita! Dá pra virar! Dá pra virar, mano! Dá pra virar! Ah, meu Deus! Vamos lá, meu homem! A bola é sua! A bola é sua! A bola é sua, pai! Final! Empatamos, pai! Ah! Ah! Receba! O Pits vai cantar a cadeira! Meu Deus do céu! Confia, John! Confia, John! John, confia, meu homem! Chamamos no X1, lançamos o Mortal Kombat! Vai na bola, vai na bola, meu homem! Vai na bola! Eles estão, mano! Nós temos que aproveitar o rebote! Nós temos que aproveitar o rebote! Tem que jogar como se o Ultimano tá lá, pai! Derruba ele, pai! Apertando o botão A! Derrubamos, pegamos a bola! Pega a bola e toca! Pega a bola e toca! Vai, meu homem! Vai, meu homem! Vai, meu homem! Agora! Agora! Faz final! Confia, pai! Confia! Confia! Rodinha do sexo! Todo mundo ali tá torado! Não deixa a bola passar! Eita, peixe, mandaruita, sanduíore! Mano! Um minuto, pai! Pra empatar! O teu tá arregaçando nas figurinhas, mano! O chat tá ficando tudo louco aqui, mano! Eita, peixe! O que foi isso, chat? O que foi isso, mano? Eles não vão parar, mano! Meu Deus do céu! A emoção ficou brava! Com narração é melhor! Dá bicuda voadora nele! Pega a bola, pai! Pega a bola! Ah, meu Deus! Não deixa não, meu homem! Tocou! Tocou a bola! Tudo pra fazer! Receba! Ah, o goleiro defendeu! Ele tava de boas! Puxa, chamou no rodo! Toca pra ele! Toca pra ele, meu homem! Ah, meu Deus! Foi pra fora! Foi pra fora! Confia! Toca a bola! Toca a bola! Ah, meu Deus! Usou na tabelinha! Usou na tabelinha! Usou chama na crocodilagem! Meu Deus do céu! Tudo pôde acontecer! Henrique, pera! Foi pra fora, mano! É 15 segundos! O chat tá na emoção! Confia, pai! Confia! Agora, último lance! Último lance! Que Deus abençoe! Final! Ah, meu Deus! Nós não conseguimos, pai! Caramba, pai, mano! Eita, cuzão, mano! Foi sete gols, hein? Rapaz, eu ia falir o John desse jeito, hein, mano? Ô, John! Fala a verdade! Você pensou que era só uma partida, né? Era quatro, né, mano? Hit The Ice! Olha! O jogo é bom! O jogo não é ruim, não! É da Taito! Eu não conheci ele pra Mega! Tem meu like esse jogo aí! E assistiu o vídeo inteiro, dita a palavra John! Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho! Um salve, borracho! Tamo junto! Últimos vídeos, cards na tela! Considere se tornar um membro! Ou ajude o canal com o Pix, o colecionador! Pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade! Muito obrigado! E que Deus dê saúde a todos! Tchau! 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 Tchau!